Muito cumprimental, Srs. e Srs. Deputados. Nesta questão das comunidades e tendo em conta a recomendação do Partido Social-Democrata, permitam-me que derije uma palavra muito especial à nossa comunidade na Venezuela. O Partido Social-Democrata tem acompanhado com profunda solidariedade, com profunda preocupação e com uma enorme proximidade a esta questão da comunidade portuguesa na Venezuela. Nós queremos passar uma mensagem clara para os portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela, que não estão sozinhos e muito menos abandonados. O Partido Social-Democrata tem neste Parlamento, no Parlamento da Madeira, demonstrado uma enorme solidariedade e preocupação com a nossa comunidade. Nós estamos a falar de portugueses de primeira, tão portugueses como qualquer outro português. Aquilo que tem sido feito na região autónoma da Madeira é exemplar. O Governo tem feito um esforço enorme para saber receber e receber bem aqueles que têm vindos da Venezuela. Quero-vos dar conta que existem planos especiais na área da educação, na área da saúde, nos apoios sociais, na habitação, no emprego, na formação profissional, planos especiais para aqueles que estão a regressar da Venezuela. Terminado a Sr. Presidente, dizendo o seguinte, esta é uma questão nacional e não apenas da região autónoma da Madeira. É por isso que a mensagem que nós também transmitimos ao Partido Socialista e aos outros partidos que suportam o Governo Central é que olhem para estas despesas, para os custos destas operações do Governo da Madeira, solidarizem-se e também paguem alguma parte das despesas que nós estamos a suportar. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegámos ao fim do primeiro ponto.